Sabe aquelas promessas de começar a fazer caminhada, voltar pra academia, jogar bola com os amigos? Agora você tem um motivo a mais para cumpri-las. Nova loja Palácio dos Esportes, na Júlio Campos. Ainda mais espaçosa e completa, com as últimas novidades das principais marcas em tênis, bolas e acessórios esportivos. E preços imperdíveis de inauguração. Venha conhecer! Com duas lojas do Palácio, não tem mais desculpas pra você não ser mais um que vive por esporte. Palácio dos Esportes. Agora com duas lojas, na Rua das Nogueiras e na Avenida Júlio Campos. Palácio dos Esportes.